Eu penso que é sempre um caminho de fora pra dentro que me ajuda a viver o externo, mas a espiritualidade tem que bancar. Tem que bancar, e é até parecido comigo, aconteceu similar comigo, sabe, o lance da bebida. Eu comecei a perceber que tava acontecendo isso. E aí, também fiz esse teste. Tava me zoando, principalmente o chacro umbilical. Chacro umbilical. Falei, cara, por que que eu tô ficando zoado assim? E aí, depois de um tempo, o Wagner, numa das aulas, ele comentou que ele também gostava de tomar uma cerveja como degustativo. É gostoso, vamos falar a verdade. Eu gosto de cerveja, eu gosto. É apreciável, né? Eu também. Mas começou, os prós e contras, a gente põe na balança, né? Ele falou que certa ocasião, alguns guias, alguns mentores espirituais mexeram um pouco na energia pra finalidades de trabalho. E avisaram a ele que ele não poderia mais beber, que não ia dar certo. E aconteceu a mesma coisa que ele falou. Ficou bagunçado. Então, talvez, também seja alguma finalidade espiritual. Porque, assim, o álcool, dentro de um trabalho espiritual, às vezes, ele é utilizável, né? Totalmente diferente. Vou fazer um trabalho magístico ali, vou fazer um trabalho pra guardião. Tem lá o uísque, tem lá a bebida. Mas é um contexto de trabalho pra finalidade. uma coisa no dia a dia. Eu acho que é nesse sentido, né? O nosso corpo não aceita mais o que vem dessa energia. Mas a gente pode utilizar de outras formas. De repente, num trabalho de umbando, num trabalho específico, né? Mas é curioso você falar isso porque já conversei contigo. Conversei com mais algumas pessoas que relataram a mesma coisa. O Saulo falou uma vez assim, ah, eu vou pro shopping, eu sei que a energia é tumultuada, sabe o que eu faço? Eu já vou lá, pego uma casquinha já pra me aterrar logo. Daí já fica já no misturado ali, né? Sabe qual é a minha estratégia? Tem um tem um lugar em Santos lá que eu gosto muito de café que tem um pastel lá que é delicioso, né? E aí eu ia muito nesse lugar antes com a Fê. Eu tomava uma cervejinha, a Fê tomava a cervejinha que ela gostava e a gente comia um pastel. E aí eu falei, pô, eu gosto eu gosto do pastel que só tem lá naquele lugar. A Fê também gosta de ir lá. Qual foi a estratégia? Eu, eventualmente, não é sempre, mas eventualmente, eu tomo uma cerveja sem álcool. Eu falo pra Fê porque eu já fico energeticamente bêbado quando eu vou no lugar porque você puxa você puxa essa energia, né? Não sei se isso acontece com você também. Acontece. Fala, pô, eu não estou bebendo, mas tem uma galera bebendo aqui. Você fica meio... Isso é energético. Você pega essa energia. Então isso é a drenagem, isso é a interação de energias que acontece o tempo inteiro. Eu falo, então, Fê, eu não preciso beber pra ficar bêbado, né? Nesse caso. Ficar perto de pessoas ricas, daí você vai ficando rico também, né? Semelhante atrai semelhante. É muito bom. É, se você quer evoluir espiritualmente, esteja perto de pessoas que estão numa busca espiritual. Isso é fato. Semelhante atrai semelhante. Se você quer prosperidade na sua vida, vibre a prosperidade. Compreenda o que é a prosperidade. A prosperidade faz parte de uma troca energética. Então não seja um vampiro energético queira tudo de graça e critique pessoas que cobrem por determinados trabalhos. Porque isso é um vampirismo energético. Então isso faz parte também, né? Se você quer, pô, crescer espiritualmente, eu procuro ficar perto de pessoas que eu admiro, tipo Wagner Borges, você, galera que está numa busca espiritual. Porque isso vai fazendo eu ampliar minha consciência. E você vai atraindo mesmo, né? Porque a gente está nessa trajetória que acontece tudo. E eu parei para refletir. Quanta coisa que a gente atrai. Locais que a gente começa a ir. Pessoas que a gente começa a bater um papo aqui. Conhecimentos que chegam, né? Você até comentou sobre a questão do dinheiro, da prosperidade. É muito fundamental. Dentro de um trabalho espiritual, tem o caritativo e não abro mão, você também não. Claro, é fundamental. Troca espiritual caritativa. Consulta espiritual com guias, caritativo. O ambiente não se cobra ao meu ver. Agora, no caso de um curso, de um treinamento, do seu conhecimento, todos esses livros que estão aqui, eles custaram um valor. Por quê? Foi o conhecimento de alguém que foi colocado ali. Então, ele é vendável, mas ele é vendável num aspecto de cultura, conhecimento e preparo. Aí você tem uma casa espiritual, você usa esse conhecimento, coloca a disposição das pessoas, ou um reiki, às vezes caritativo, mas quando você vai dar o curso de reiki, você é um profissional. Sim. Certo? Então, é diferente. É muito bom você ter falado sobre isso. Às vezes existe também essa crença limitante até entre nós mesmos. Já tive isso. E aí vem a cobrança em cima, esse é o problema. Se vem cobrança em cima, é porque existe uma autocobrança em você, isso não está resolvido em você. É sempre importante num caminho de busca espiritual, nós refletirmos a respeito disso. As coisas que acontecem na nossa vida, não é porque nós somos vítimas de nada, é porque a gente já atraiu essa energia. Então, se eu estou percebendo que a energia da escassez chegou na minha vida, eu não vou lutar contra essa energia, nem vou fingir que é legal. Ah, não, eu sou desapegado materialmente. Não, pelo contrário, eu sou muito apegado. Então, sou tão apegado que entrei na escassez e estou sofrendo com isso. Então, se eu percebo que a energia da escassez se apresentou na minha vida, é porque é o momento de eu me conectar com a prosperidade. Então, eu vou fazer ações que vão me sintonizar com a prosperidade. Então, eu vou fazer mais ações fraternas, vou trazer pessoas para perto, vou procurar fazer formações, vou ajudar muitas pessoas. Falar, Diego, mas isso é um interesse. Tudo é interesse. Crescer é um interesse. Você precisa ter interesse em crescer. Se você não tem interesse em crescer, você vai ficar estagnado. Então, eu compreendo que a espiritualidade está em tudo, até nessas trocas. Por exemplo, nas vivências que eu ministro de Reiki, eu sempre coloco uma porcentagem de pessoas que é fraterna. Fiz lá uma grande ação, que foi uma ação gratuita, a formação inteirinha é gratuita, porque foi um chamado, mas depois voltei para o padrão. Até para eu poder não criar uma energia de desequilíbrio para mim, porque senão cria um desequilíbrio para mim. Mas dentro do meu equilíbrio, do meu propósito espiritual, uma parte sempre vai ser fraterna. Nunca deixei de formar uma pessoa porque ela não tinha condição financeira. Que eu tive consciência, nunca tive. Isso é importantíssimo. Eu acho que em tudo, né? E até porque esse lance da troca é assim. Alguém recebeu essa energia fraterna. Provavelmente um dia ela vai estar em uma situação que ela vai lembrar disso e vai falar, fizeram por mim. Por que não farei pelo outro? É como se a pessoa recebesse algo e colocasse à disposição através até de uma iniciativa que ela não esperava, né? Então muitas vezes a gente se para. Para para pensar sobre isso. Isso. Por que eu não posso fazer algo pelo outro se eu espero que o outro faça algo louvável? Posso ser eu a fazer isso também, né? Isso pode acontecer também, né, Rafael? Na ação de enviar energia para uma pessoa. Normalmente nós temos uma expectativa. Uma pessoa pediu, eu senti vontade porque eu estou vendo você em sofrimento e eu tenho vontade de enviar uma energia para você porque de alguma maneira me vem um chamado para aliviar o seu sofrimento. Então sempre há algum tipo de interesse. Então o interesse não necessariamente é negativo. Agora o interesse que só puxa e não entrega nada aí é um vampirismo. É totalmente diferente. E isso se aplica também para os trabalhos de radiação de energia. Por exemplo, todas as terças-feiras eu tenho um grupo, né, na internet em que nós fazemos um serviço de mentalização positiva gratuita. Então eu abro uma live começo a conversar com as pessoas é meia hora. Então é um serviço de mentalização positiva gratuito. E a espiritualidade é muito interessante, né, o Michael? A espiritualidade vai trazendo as pessoas. Então as pessoas vão sintonizando. Ali não tem uma expectativa de algo. Não estou buscando curar ninguém. Mas eu deixo canalizar essa compaixão e num determinado momento a gente envia para o mundo. Envia porque der vontade de enviar ali naquele momento. E eu tenho certeza que os mentores pegam essa energia eles manipulam de uma forma positiva e enviam para quem está precisando. Se você está aqui eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo de se inscrever nesse canal e se você gostou desse corte o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas. Fahel Molina falando um grande abraço.